Nesse momento a gente formaliza essa denúncia sobre a companhia Neo Energia, responsável pela energia aqui do estado de Pernambuco. E estamos aqui com o proprietário da sua residência no sítio Brejo, Sivirino. Sivirino, você vem enfrentando dificuldade já com a Neo Energia, com a falta de energia há um bom tempo, quase toda semana. Toda semana. Falta de energia. Quase toda semana. Esse mesmo rapaz aqui já ligou umas 7, 8 vezes. E a demora é grande para vir atender, é grande. E eu acho que o motivo seria o rosto da rede que é de responsável da Neo Energia, né? É, da Neo Energia. Então você está tendo esse prejuízo porque toda semana é falta de energia? Toda semana. E fica um, dois dias sem energia? Um, dois dias. Três dias. Dois dias, três dias, eu fico até três dias sem energia. Então, para falar a verdade, vocês estão pagando para não ter energia? É, pagando para não ter energia. É, pagando para não ter energia mesmo. É, porque eu não devo acerto nem favor. Então, estão pagando para não ter energia em casa? Estão pagando para não ter. Estão pagando para não ter. Então, essas reclamações sobre a Neo Energia, que a gente formaliza aqui, vamos marcar aqui, para tomar as medidas com a Bíblia, porque o rosto é de responsabilidade da Neo Energia, né? Que a gente paga para isso, né? Então, os caras vêm, consertam, batam a canela e voltam. Batam a canela e voltam. Então, quando o vento dá aqui, que o mato dá na rede, aí faz energia. Faz energia de novo. É. É só dar um vento forte. Quatro casas, quatro casas, fica sem energia. Quatro casas. Três, quatro dias. É, três, quatro dias. Três, quatro dias. Ainda ficou sábado, dia, domingo, dia, vem chegar, segunda-feira. Porque foi não sei quanta reclamação para lá. E aqui os meninos ligam, aqui não vem. Eu mandava ali embaixo, ligar, ligeirinho chega. Ligueirinho chega. É, ligeirinho chega. Então, a questão mesmo é o rosto, né? Porque enquanto não fizer o rosto, vai continuar com esse problema. Não, com esse problema. Você vai continuar pagando para não ter energia. Para não ter energia, não tem energia, não. Pagando para não ter. A gente espera aí que a Neo Energia, a companhia responsável, possa tomar as medidas que abriam. Rapaz, sem chover, falta energia sem estar comendo, sem estar relampiando, sem estar atrovejando, quem já viu? É, é o rosto. Quando está atrovejando, relampiando, você sabe. Porque faltou energia. Mas sem estar, você pensa que é um fator. E é direto. É dois, três dias com energia, um, dois, três, sem energia. Mas aqui, quatro casas. É o mato e já passou por cima da rede. É aqui. É aqui.